Olá, bom dia, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento a cerimônia oficial de chegada da presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Ela vai ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff. No encontro vão conversar sobre as relações entre os dois países. Esta é a primeira visita que a presidenta chilena faz ao Brasil desde que assumiu o cargo para o atual mandato. Ela foi eleita em dezembro de 2013 e tomou posse na presidência do Chile em março deste ano. Neste momento, então, Michelle Bachelet é recebida pela presidenta Dilma Rousseff. Ela vai ser 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 recebida pela presidenta Lilma Rousseff. Ela vai ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff. Música 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 Esses foram os hinos do Chile e do Brasil, na cerimônia oficial de chegada da presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Música Michelle Bachelet é recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Elas vão participar então daqui a pouco de um encontro de trabalho, vão tratar dos principais temas da agenda bilateral, em especial as questões relacionadas à cooperação energética, à integração física, ao comércio e aos investimentos. E também serão examinados temas regionais e multilaterais. Música Neste momento então a presidenta Dilma Rousseff apresenta a presidenta do Chile, Michelle Bachelet, a sua equipe. E após a reunião de trabalho será também assinado um memorando de entendimento para o intercâmbio de informações sobre violações aos direitos humanos durante os regimes militares dos dois países. No Brasil, esse acordo vai auxiliar as atividades da Comissão Nacional da Verdade. O Brasil é o principal destino de investimentos chilenos no mundo e os investimentos brasileiros também têm aumentado no Chile, especialmente nos setores de energia, serviços financeiros, alimentos, mineração, siderurgia e construção civil. O comércio com o Chile alcançou 8,8 bilhões de dólares em 2013, um aumento de 65,3% desde 2009, segundo dados do Ministério de Relações Exteriores. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto a presidenta do Chile, Michelle Bachelet, elas então vão participar logo mais de uma reunião de trabalho acompanhadas das suas equipes e em seguida haverá uma cerimônia de assinatura de atos e as duas presidentas então farão uma declaração à imprensa. Nesse encontro, Dilma Rousseff e Michelle Bachelet vão tratar aí das relações entre Chile e Brasil, especialmente na área de comércio, lembrando que os combustíveis como óleos brutos de petróleo são o principal grupo de produtos brasileiros exportados para o Chile, representando aí cerca de 20% das vendas brasileiras e as exportações brasileiras para o país também são compostas em sua maior parte por produtos manufaturados, com destaque para automóveis, máquinas, plásticos e papel. O cobre é o principal produto comprado do Chile, além de salmão, adubos e frutas. Então as duas presidentas, Michelle Bachelet e Dilma Rousseff, seguem agora então para a reunião de trabalho. Então você acompanhou ao vivo a cerimônia oficial de chegada da presidenta do Chile, Michelle Bachelet, que é recebida no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Elas vão se reunir agora para conversar sobre as parcerias entre os dois países e após a reunião de trabalho, Dilma Rousseff e Michelle Bachelet vão fazer uma declaração à imprensa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita de Michelle Bachelet ao Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.